Guarulhos Nunca não me rio, Niggas, né? Puxa, Pumbo, Glat, Niggas, né? Não vou a ala ver, me wait, mano? Não é nada, Waki! O homem tem clara no biwa, minha cara doar-se Bota de embo-scoa, tá me straight by me só o riba, mico, o Niggas, para a parte Se da beef, não está ala atrás Vou pra lua, Niggas, para o sávamos Bota fruto é a lacaça Vinda confia em nenhuma temporada Bota puxa aquilo, Niggas, aqui não há nenhum quarto Waki, bota Wami, straight, riba gas Niggas anda rapa, é blota que da Burduga Bota-plota-se mulher que dá murmurar Mente atende nada a que banda se anda acumular Vim dominar vou te acostumar E um tempo listo e bula-bar Nega mardugar Pelo e a veta bisacuenta e cota muito lá Tengo uso a mente e não posso subir e vira bruto massa O homem dá um Neste cheque e ela pula-pua 5kg ou 2 pipa de insultar-se Prometo na lora vim lista de mi casa Tamona imita chase, duro de reis Cai será o muri, Nega parte de aqui Podemos salão que vai para Dema Plague, peca e roca e co dentas Me empuare aqui com nada benza Chise mo' animando sem verguenza Porro mito estrago alquensa Tu reino que tu com o rame llega Porro mito brilha uma estrella Puto mirando andalo vim pega Bani mo' animita sem verguenza Pero como em principio Lo que com inquieta lo que como atrapé Solamente mi que lo que es mio Viva cupas pero ready pa tu lio Vecha vim at me amai papi Gipa só ele atende mitos par manera lam yin Que mo' aniclai se maneclai fnaki Viva cupas e co i cams Mita escape mami Mita temo peco nai Ami mito un hustle for life Acai estima a ribe bicho El boto un soccer compai Ami mito focus iba clara Mi tamba para ando sriga caia Poi chiqui riba wegi mafia Tamba subi com bolita dance Toma llega até no landa Rageconan queda grime Ami mito que da ribe crime Padre gai marico blota pa peribongus A no hot de de mi vibe Sui que co tem cara no ora cu papai Poi chiqui riba wegi div Pa dadita a por nega Tra un tiki se ampera walkie nos que mire coi double love Vira mor nega Si te quiere a por que nos to pay war nega Todos dimas salen que vai pa dema Black e peca y roca y co dentas Min power y kiko na tu piensa Chise mano y mano sin vergüenza Horro mito estrago el quensa Turiene que da cumera mi llega Horro mito brilla man estrella Puta mirando andalo bien pega Dema Dentas Pensa Sin vergüenza Quensa Llega Estrella Mi pega Quensa há Quensa 1971 C N Aqui Afin Pensa Ela Que Et Hi On Es En